A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leine aqui Khaji Kordes Kata A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá com você, você está indo Hoje Eu estou indo 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 A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 né a é ar ar a a a a Então, o transporte é muito pequeno. O transporte é muito comum. O transporte é muito importante. Você não vai fazer a própria família? Sim, o patrimônio. Você não vai fazer a própria família? Você não vai fazer a família? Foi o Ayub também. Aiubi, aiubi, aiubi. Aiubi, 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 aiubi. It's up in the point. Let's see what happens. Let's catch some stuff. Let's see. I can just catch some stuff. If you want to see some coffee, you can check it out. We are also looking at the board of the Kwan. We are starting to see some coffee. Do we have a traditional coffee, I will get a little time. There'll be some coffee. A couple of people have visited the restaurant. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL